Fala meus irmãos, estou aqui saindo da sala de aula, peraí, vou apagar a luz aqui, como é que está as coisas, tudo na paz, tudo na bênção? Graças a Deus, estava aqui discutindo com os alunos aqui, eu falei, vou levar isso aí para os meus seguidores, né? A pergunta é, uma vez que você, vigilante, conquistar o tão sonhado porte de arma, tá, aí você adquire seu porte. A pergunta que foi feita ali na sala de aula, mas como poderia proceder esse porte? Por quê? Porque, uma vez você, vigilante, terminou o curso, começou a trabalhar, aí beleza, você tem o seu porte de arma, vamos pensar que já está tudo autorizado, tudo belezinha. Só que, aí por algum motivo ou outro, você pede dispensa do seu trabalho, por questões pessoais, ou você não está gostando da empresa, do posto, do salário, não sei, por uma questão sua, particular. Ou, o contrário, essa empresa, por algum motivo, não gosta do seu serviço, do seu trabalho, por algum motivo particular da empresa, te demite. E esse porte, e agora, como que você vai ficar? Você já tem a arma, comprou a arma, está regulamentada, tudo certinho, você tem o porte, beleza. Mas, se for desse jeito, quanto tempo que você pode permanecer com esse porte? Imagina assim, de outra forma, outra pergunta, ou melhor, outra provocação que foi feita ali na sala de aula. Quantas pessoas que querem um porte e não tem condição, um trabalhador honesto, de qualquer outra atividade, ele fala assim, eu vou fazer um curso de vigilante, eu vou fazer um curso de vigilante para eu ter um porte. Ah, mas ele não vai conseguir trabalhar, já trabalha com outra atividade. Mas, se ele tem um amigo que tem uma empresa, que é um gerente, que é um coordenador, um dono de empresa, ele fala assim, não, eu vou te contratar. Aí, se essa pessoa, uma vez contratada, mas ela não trabalha. Ou tem a sua carteira assinada e bate ponto, mas ela não presta o serviço. Ela faz isso só para ter o porte, que é um facilitador. Imagina? Então, são muitas provocações assim, pensa, não é? Já pensou? Um conjunto de empresários, conjunto não, um grupo de empresários, vai lá e abre uma empresa de segurança só para contratar os seus amigos, para que eles tenham um porte. Já pensou que nóia? Que coisa doida? Então, essa legislação, ela tem que vir amarrando todos esses procedimentos, para você ver que é um assunto bem complexo, não é simples assim, de simplesmente, ah, o porte para vigilante, tá? Mas a gente tem que pensar assim, de uma forma mais ampla de todos os entraves que podem vir a acontecer, porque a gente sabe que a gente está num mundo muito louco, muito maluco, não é? Vamos abrir essa discussão? Vamos abrir um fórum de discussão madura, inteligente? Deixa aqui nos comentários para a gente bater esse papo. E até mesmo eu quero convidar você, vou deixar um link aqui na descrição, para você participar de um projeto, que é o Clube da Segurança Privada, certo? Você vai cair dentro do grupo do WhatsApp, que lá ele é fechado, trancado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, só o administrador que fala, que sou eu, mais a minha equipe. Então, quando tiver algo assim interessante, a gente joga dentro desse grupo, para ser debatido da mesma forma que a gente debate aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Porque lá é mais particular, mais fechado esse grupo, e a gente pode até falar coisas pertinentes ao nosso nicho da segurança privada. Então, vou deixar aqui o link e vou deixar também aqui embaixo os comentários, para a gente bater esse papo insadio e interessante, tá bom? Forte abraço para você, Deus abençoe a sua vida, como sempre.